Tá bem tranquilo, amigas, ó, o carro tá desmontado, os bancos, é muita coisa pra levar, tipo, tô com arranjos aqui, eu vou com bolo no colo, ô, socorro, é muita coisa, é muita coisa, olha assim, tá chovendo, segue chovendo, né, um monte de cidade na arredondeza, ilhadas, graças a Deus aqui tá uma chuva bem calminha, mas na região tá complicado, complicado. Cheguei, a Vanessa tá aqui montando a decoração, não vou mostrar tudo, porque senão vai já, né, ver tudo certinho, depois vocês vão conferir com detalhes, mas tá tudo cheio, os balões, já tá colocando tudo, ó, e a gente vai tirar as coisas ali, o pessoal vai montar as mesas, eu trouxe os doces personalizados, ó. Que lindos. E vou começar a organizar tudo, gente, nem maquiada estou, ó, só com o cabelo arrumado mesmo. Ó, gente, trouxemos as coisas, a gente vai usar esse painel meu, aí o Leandro vai montar aqui, já deixar no esquema, os arranjos que eu montei, ó, com folhagens, que eu vou colocar. O Fabiano fez uma obra de arte, ó, fez esse bolo especialmente para o aniversário do Pedro Luca e depois ele vai estar para a locação, tá? Olha que coisa linda, gente. Todo em biscuit, maravilhoso. E aí E aí E aí Colocamos essa escala. Pisadas aqui, ó E aí o Leandro vai tirar Colei dupla face, ó Vai ficar bem legal, tá vendo? Faltam umas coisas para a gente terminar de organizar. Esse aqui a gente já organizou, vamos para o lado de cá agora. Gente, olha só que lindo que ficou o aniversário do Pedro Luca, quero mostrar para vocês com detalhes. A gente fez um local que tem play, então aqui tem os brinquedos, ó. Bem legal. Tem tudo para a criançada. Tem parte didática aqui, ó. Atrás tem as mesinhas. Tantasias, brinquedos. Tem muita coisa, tem eletrônicos também. É uma graça. E aí na entrada, logo que a gente chega, vai ter recepção, né? A gente colou as patinhas até lá na mesa, que eu já mostro para vocês. Tem a caixa de presente que já é do local. É a mesinha. E a gente colocou esse painel aqui, ó. Com esse caixa de bolas maravilhoso. E aí essa... Todas as artes, né, gente? Toda a parte dos painéis foram feitos pela fábrica de festas. Eles fizeram para a gente desde os mesversários. Então vocês podem comprar esses tecidos personalizados. Eles fazem também, né, de acordo com o que vocês quiserem. Igual aqui tem escrito o Pedro Luca, né? Eles fazem personalizado no site deles. E aí, olha que lindo. O painel de seja bem-vindo. Na mesinha a gente colocou. Deixou uma mensagem de felicitação para o Pedro Luca. E aí esse caderno da Recriar, que é personalizado, para as pessoas deixarem mensagem para ele. Aqui, gente, Feltros Artes da Lua, ó. Esse dino de feltro, que é uma graça. Ele é um porta-balão. Mas aí a gente deixou aqui para enfeitar. E coloquei essa florzinha que eu comprei. Inclusive o arranjo é meu. E ficou uma graça, né? Olha só, mais de longe. Essa é a visão do aniversário. Quando a gente chega. Ficou lindo, né? E eles estão terminando de montar a mesa. Depois eu mostro para vocês. Olha só como ficou linda a decoração do aniversário de um ano do Pedro Luca. Eu estou gravando para vocês aqui antes, gente. Mas nem terminaram de montar aqui o salão. O pessoal está terminando. Mas só para poder conseguir mostrar com detalhes, né? Porque senão depois eu não consigo. Mas olha para vocês verem que coisa linda que ficou. Essa montagem da festa toda foi feita pela Vanessa da Decorarte. Ficou uma graça, né? Olha que lindo esses balões, gente. Ficaram tão lindos. Estou tão apaixonada. Ela arrasou demais. E mais da conta. Que trabalho bem feito. E ela está com a gente desde o Chá Revelação do Cauã. Então montou todos os chás do Cauã. As meninas realmente arrasam demais. Ela tem um acervo muito bacana. Então, se vocês precisarem, vocês podem entrar em contato. Vou deixar aqui abaixo o contato. Também o Instagram para vocês conferirem, tá? E aí, gente, tapete, essa parte de tecidos, né? Capas, o fundo ali, o painel. Tudo isso foi feito pela fábrica de festas. Que fez todos os mesversários também. Eles fazem essa parte personalizada, né? De tecidos, subliminados. Então é tudo muito bem feito. Tudo muito bem acabado. Faz personalizado da forma que a gente quer. Então ficou muito lindo. Olha esse tapete. Que coisa linda. Ele é de lona, mas ele é de tecido por baixo, ó. Muito, muito bem feito mesmo. Olha isso. Personalizado com o nome do Pedro Luca. Ficou uma graça. Esse trio de cilindros são meus, né? Que a gente usou nos mesversários. Mas as capas, tudo eles fazem. Enfim. Vocês podem entrar no site. A gente tem cupom de desconto, tá? As bolsinhas de lembrancinha foram feitas pela Chubalo. O ateliê. Alessandra sempre está conosco. E ela fez essas bolsinhas de tecido com os caminhos de dinossauro, gente. Com a tag personalizada do aniversário, ó. É o mesmo do painel. Ficou lindo demais. Da conta, as crianças vão amar. Muito obrigada, Alê. Eu vou deixar o contato dela aqui pra vocês. Ela sempre faz bolsinhas maravilhosas. Se vocês precisarem de algo personalizado diferente, chama ela que vocês vão gostar muito do trabalho dela. Aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês, papelaria é com a Recriar, né? Então, Recriar fez esses bloquinhos e aquele caderno da entrada que eu mostrei. A gente fez esse formato quadrado dessa vez. Ó. Ficou muito legal. E tudo personalizado com a tag da festa, né? E eu amei. Recriar, como sempre. Arrasando. Inclusive, fez também essas tagzinhas que a gente usou assim, ó. Ó. Que graça. E eu fiz algumas outras pra complementar, mas ficou muito bacana. Essa parte de lembrancinhas personalizadas assim, ó. É... Personalizados de luxo, né? Foram feitos pela Artesanato Daval. Ó. Essa aqui é a parte de jujuba. Olha que graça. Ficou muito bonito, né? Com o Pedro Luca. A caixinha Milky. Ó, tem um dinossauro atrás. Lindo, né? Essa caixinha Pirâmide. Uma graça com strass. E essa caixinha aqui, ó. Número 1, ela abre por cima. A gente colocou bombom. Se vocês precisarem de lembrancinhas desse formato, vou deixar o contato aqui abaixo pra vocês. A parte de feltro, gente, ó. A Luciana que fez pra gente esses dinossauros lindos. Que são pra centro de mesa, mas eu coloquei alguns aqui. E ela fez os dedoches pra dar de lembrancinha às crianças. Olha que amorzinho. Criançada vai amar, né? Aí que vocês precisarem de feltro, assim, de lembrancinhas. Façam com a Lu, porque ela faz tanta coisa linda. Aí eu montei um cantinho. Adote um dino, olha. Que amorzinho. Esse bolo maravilhoso, feito pela Fabiana. Ele é um bolo fake. A gente não precisa se preocupar que o bolo vai derreter. Ela fez ele pela primeira vez especial pro Pedro Luca, né? Por isso que tem o nominho dele. Mas depois ela vai tirar e aí pode ser locado, né? Pra outra pessoa. Mas olha que amor, gente. O mesmo bonequinho que tá ali. A gente colocou as velhinhas aqui. Ela coloca essa daqui também. Eu coloquei essa. E olha os detalhes desse bolo. Olha a delicadeza. Olha a água, gente, descendo. Que lindo, que lindo. Tô muito apaixonada. Nem precisar de bolo fake. Diversos modelos. Casamento, aniversário, chás, enfim. Entra em contato com a Fabiana. Ela tem um ateliê aqui na cidade. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês seguirem no Instagram, tá? Olha a delicadeza dos detalhes, gente. Vou mostrar pra vocês rapidamente. Eu montei esses arranjos mais tropicais de folhagens. Aqui tem ovos de dino. Olha que lindinhos. Que fofo que ficaram. Coloquei esses amigurumis tudo do quarto dele, ó. As plaquinhas que eu fiz. Eu encomendei esses doces personalizados. Aqui ainda tá sem doce, porque ainda vai chegar o doce do buffet. Eles vão colocar. Aí a gente já deixa tudo organizado pra eles só posicionarem. As lembrancinhas que eu mostrei pra vocês. Os pirulitos que a gente fez. Né? É o embrulho. Vários esses amigurumis do quartinho dele. Eu encomendei esses cupcakes também personalizados. Esses cake pop, né? É uma graça. Esses bombons também personalizados. Aqui foi o que a gente fez também. Os tubetes. Olha que lindos. O nominho dele. Esse letreiro que é do quarto dele. Ó. O bolo. Lindo. Aqui também vão colocar docinhos. Tem mais tubetes aqui. Tem mais cupcakes. Cake pop. Eu espalhei. Ficou bem cheinho a mesa, né? Esse que é meu amigo. Que são os dinos que crescem na água. Tem mais tudo pra eu poder colocar nas lembrancinhas. Porque não coube tudo. A gente teve que colocar um pouquinho de cada coisa, né? Aqui a caixinha do Adote um Dino. Ficou linda, linda, linda. Eu montei esse arranjo e coloquei o dino dele. Olha que gracinha aqui. Na folhagem. Ó. P.L. Os iniciais dele. E a mesa ficou linda demais. Olha que graça. E aí aqui do lado ficaram as outras mesas, né? Os cilindros com as lembrancinhas. Então tem os bloquinhos, os marshmallows, as bolsinhas de lembrancinhas. Aqui pra criançada colorir. Eles vão colocar docinho aqui também. Vocês tem bombons. A gente meio que repetiu um pouco das coisas. E aqui as patinhas são cookies que eu fiz também. Então ficou dessa forma. O aniversário. Olha esse painel, que lindo. E aqui do lado, onde é a parte das crianças, a gente colocou esse painel que foi no único lugar que sobrou pra poder colocar. É o painel da foto dele. Ó. Com as frases. O que ele gosta. Quando ele nasceu. Peso. Tudo certinho. Olha que lindinho, gente. E ali é a festa, ó. Aí os convidados, os adultos ficam ali e as crianças ficam aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora estou de volta Gente, é um corre, né Meu Deus, fazer aniversário é muito corrido Mas, nossa, ficou lindo demais Da conta lá o espaço A gente tá apaixonada pelo resultado final Eu coloquei as coisas do jeito que eu queria na mesa, né Então Tá pronto lá Já fiz toda a gravação aqui pra vocês Pro Instagram também Então, assim, tô despreocupada Porém A gente tem que correr muito Porque duas e meia é o horário que os pais Os pais chegam com a criança Pra fazer fotos Filmagem Antes dos convidados, porque eu marquei as três Tem todo um cronograma local Isso é muito bom, né Mas é bem corrido E aí minha mãe veio pra cá, ficou com os meninos, pra mim Mas o meu padrasto se dispuseram em ficar com eles Eles fizeram o almoço A gente chegou, já almoçou, já foram embora Porque foram se arrumar também, né E aí o Leandro tá arrumando os meninos Eu tô correndo aqui, finalizando minha maquiagem Tenho 20 minutos É da Mamal Pedro Luca E E é assim só, gente Muito rápido Muito rápido Então, por isso que eu não tô nem Parecendo aqui muito Porque Sem condição, minhas amigas Sem condição É muito corrido Aí eu fiz uma maquiagem Aqui rápido Porque eu tô acostumada Porque é o que funciona E a gente não mexe naquilo que funciona, né Ainda mais num dia tão Incrível das nossas vidas E com tanta correria Não tem condições A gente imaginar Algo diferente do que você tá acostumado Não muda tempo Não tem como Mas eu fiz o que eu podia Dentro do Que eu gosto E Eu gostei O look é muito neutro Por conta da festa ser mais colorida Então qualquer coisa que eu colocar aqui Vai destacar, sabe E aí eu tô dando aquela iluminada básica Aqui abaixo Que eu acho que dá um tchan A boca tem que Passar algo também pra hidratar Mas, gente Eu almocei sem um galope Eu só engoli literalmente a comida Tipo Né É isso É o que temos pra hoje Mas vai dar tudo certo A decoração já tá pronta Tá tudo pronto Enfim Tô despreocupada com relação a isso Porque já tá tudo pronto Só falta mesmo A mãe E os crianças E o pai Estarem prontos Lá no local No horário certo E é isso Mas vai dar certo Vamos conseguir chegar no horário Marcado Vou terminar aqui Tô pronta O look hoje Do aniversário é esse Esse vestido maravilhoso Bem discreto Ó Ele tem uma modelagem bem bonita Com sandália dourada E a maquiagem Ficou assim, gente Ó Olha o baile Volta, Cacá Ai, gente Esse aqui que é o baile A Alice, nossa fotógrafa Tá aqui Em Lorimar, nosso videomake Fazendo a filmagem e as fotos Mas o Pedro e o Luca não dá conta O Pedro quer fugir É um baile, socorro Oi Ó, meus primos estão aqui Ai, meu lindo, mãe Que legal Ih, amor Olha o Pedro Luca aí, gente Ei, Pedro Luca Bom Eu quero o rosto Oi, Pedro Luca Tá do lado da Melissa? Parei pra falar um pouquinho com vocês Porque assim, gente, dá nem pra piscar A gente fica lá, a parte dos pais Começando, todo mundo Aí vem pra cá vigi um pouquinho as crianças Nem precisa vigiar, né? Porque aqui tem os monitores Eles cuidam das crianças Fica de olho, né? Fica o outro ali, ó Pula, pula, aí para, desce um pouquinho Tem um monte de entretenimento Ficamos Aí eles brincam um pouquinho Vão comer Depois vão fazer alguma coisa diferente E o que é muito legal Olha Que lindo Ai, olha, olha Ai Que legal, cara Uhul Ah Eita Ah, os outros são da máquina Que feira Uhul 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 Pula 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 Vai, vamo em cima Vai, vamo em cima Vai, vamo em cima Vai, vamo Pera Pera, piritite Parra, pica a cabeça Pera, piritite Pera, pita Pera, pita Ah, pera, eu, gente Olha, eu, gente vai Pedro Luca ai meu Deus agora é Lili mexendo Anebi! 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 Felicidade Muitos anos De vida Cuidado Gente, quem fez a filmagem do aniversário foi o Lorimar LS Filmes Já sigam ele lá no Instagram Ele faz o casamento Aniversário infantil, 15 anos Faz tudo Ele fica na festa pegando cobertura de tudo Não perde nem o momento, né, Lorimar? Tô doida pra assistir e até se acompanhar o resultado Obrigada, viu? E é isso Espero que vocês tenham gostado Quando vocês conferiram, foi um aniversário super gostoso Foi bem intimista Tinha poucas pessoas, só pessoas mais próximas Mesmo, familiares Os nossos amigos, pessoas do convívio Do Pedro e do Luca, estão sempre Diariamente com ele, pessoas próximas E o começo foi assim, gente, foi uma data muito especial Foi muito gostoso As crianças brincaram demais De mais da conta dos adultos também, né? Foi tudo muito bom A comida tava uma delícia Tava tudo muito especial E a decoração foi incrível Como vocês conferiram, né? Então vou deixar aqui abaixo o link de todo mundo Que eu citei pra vocês durante o vídeo Espero que vocês tenham curtido E é isso Enfim, Pedro e do Luca agora tem um aninho, né, gente? Passa muito rápido Só gratidão ao senhor Muito obrigada por me assistir Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! E aí, Pedro e do Luca? E aí, melhor pai da festa Faz assim, tchau, tchinhas, ó Obrigado Agora é a minha parte favorita Vou abrir meus presentes Ó, Tânia É Ih, quer fugir Ele quer mamar Tá Acho que eu quero mamar Meu presente é mamar Tchau Tchau